Muito bem, olha, neste sábado a CEAS, aqui em Aracaju, registrou o grande número de consumidores. Com a suspensão das feiras livres, o local é o destino de muita gente. E por recomendação do Ministério Público, algumas medidas foram adotadas, mas muitas pessoas não respeitaram a distância mínima. O estacionamento estava praticamente lotado. Mesmo com a exigência do isolamento social pelos governos estadual e municipal, muita gente circulava pela CEASA. A senhora me disse que tem 67 anos, é do grupo de risco. Mesmo assim, veio para a rua. Mas eu tenho que vir, porque eu não vou ficar em casa com fome. Mas está tomando os cuidados? Estou tomando. Na última quarta-feira, o Ministério Público Estadual recomendou que fossem evitadas aglomerações na CEASA, além de higienização e a disponibilidade do álcool em gel. Exigências que até foram vistas por nossa equipe de reportagem. Mas quando se trata do distanciamento mínimo de dois metros por pessoa, a situação é bem diferente. Cabeça de gente é difícil de se lidar. Você tem a consciência de manter a distância de uma pessoa para a outra. Você tem a consciência de chegar, não se aproximar do rapaz que está vendendo a mercadoria para você. Mas outras pessoas não. Chega aí em cima, quer falar de cima. Sem uma proteção, sem nada. Havia uma expectativa para que as feiras livres de Aracaju fossem liberadas na próxima segunda-feira. Mas devido à morte de duas pessoas por coronavírus e o aumento do fluxo de pessoas nas ruas, o prefeito Edivaldo Nogueira decidiu adiar a liberação para mais uma semana. Com isso, os feirantes acreditam que deve aumentar a movimentação por aqui. O povo está vindo das feiras, tudo compra aqui, né? Está movimentado. E as pessoas estão respeitando? Estão. Uns respeitos, não. Um metro de distância, né? Tem que manter o metro, né? A direção está avisando direto, direto, para todo mundo ter consciência. E aqui na barra cada senhora só está tomando esses cuidados? Graças a Deus. Tem que tomar, né? Na porta do Mercado Central Maria Virginia Leite Franco, uma grande fila de consumidores se formou na entrada. Dentro do prédio, algumas áreas estavam interditadas. Técnicos da Insurbe orientavam as pessoas para evitar aglomerações. Este cartaz orientava as pessoas de como se prevenir do coronavírus. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o aumento dos preços de vários produtos. Nesses dias para cá, devido à procura, né? Houve aumento em alguns produtos, como o tomate, né? Como viu o pimentão, a cebola, principalmente. Alguns produtos têm aumentado um valor bem considerável, entendeu? É, alguns aumentaram, principalmente o feijão. Mas o feijão está sendo especulação dos atracadistas, do atravessador. Aí, por isso, está prejudicando a gente demais. Para algumas pessoas, os reajustes nos valores é o menor dos problemas. O que eles esperam mesmo é que essa pandemia do novo coronavírus passe o mais rápido possível. Pelo amor de Deus, o caso é um caso grave. A gente tem que ter nossa liberdade e, no momento, nós não temos a liberdade. Devido a esse problema que está acontecendo. Nós estamos um prisioneiro. Se Deus quiser, viu? Porque está todo mundo sofrendo, a crise está muito feia. Pais de famílias sentindo dificuldade para comprar seu pão do dia a dia, né? Pois é.